Estrela Pega todo na cozida do meu campeão Alvinegro, preferido De vitória em vitória se fez Pega a bola, leva a bola, chuta a bola, não dá bola Vence um, vence dois, vence três Brilhão, também as refletores Suas cores, suas cores Ele é tradição do esporte Como é forte, como é forte O meu estrela do norte O estrela, o estrela É o clube do meu coração Quando há jogo, pega fogo Na cozida do meu campeão Alvinegro, preferido De vitória em vitória se fez Pega a bola, leva a bola, chuta a bola, não dá bola Vence um, vence dois, vence três Brilhão, também as refletores Suas cores, suas cores Ele é tradição do esporte Como é forte, como é forte O meu estrela do norte Música 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 A CIDADE NO BRASIL